Olá moçada, bem-vindos a mais uma aula de Matemática e Suas Tecnologias do grupo Prepara Enem. Meu nome é Alexandre Pullig e nós vamos bater um papo sobre a história do Enem, a matemática e suas tecnologias no Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação básica, buscando contribuir para a melhoria da qualidade desse nível de escolaridade. A partir de 2009, passou a ser utilizado também como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior. Foram implementadas mudanças no Enem, as quais contribuem para a democratização das oportunidades de acesso às vagas oferecidas por instituições federais de ensino superior para a modalidade acadêmica e para induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio. Eu destaco, nesse texto que foi extraído do site do Inep, dois principais tópicos que inclusive estão destacados. Avaliar o desempenho do aluno, do estudante e a reestruturação dos currículos do ensino médio. Quando nós pensamos em reestruturação do currículo do ensino médio, dos currículos do ensino médio, foi baseado exatamente nisso que eu estudei as provas do Enem desde 1998 até 2012 e percebi que nós temos aí não uma prova fácil, mas uma prova extremamente tendenciosa no que se refere a matemática e suas tecnologias. Destacando assuntos que são muito frequentes, assuntos que são menos frequentes e nem por isso não aparecem e assuntos que de fato não são frequentes porque nunca apareceram. O livro dos senhores traz uma tabela como essa que eu vou destacar agora. É indiscutível que a teoria de grandezas é a teoria que mais aparece na prova do Enem, com quase 25% das questões. Se nós pensarmos em 25% das questões, nós teríamos de 11 a 12 questões. Ou seja, de uma prova que você pega com 45 questões, 12 delas serão de grandezas. Daí você me pergunta, peraí professor, quando você diz grandezas, você está falando do quê? Eu estou falando de razão, proporção, grandezas proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, as regras de três, simples e compostas, porcentagem, juros simples, fatores de acréscimo, fatores de decréscimo, índices como a inflação, índices como as da taxa aparente e da taxa real e aí vai. Eu aconselho que você pegue o seu livro e dê uma boa lida na parte teórica do capítulo número 1, que é o capítulo de grandezas. Além disso, quais são os demais assuntos mais cobrados na história do Enem? Lembrando que nós estamos comentando a prova de 98 a 2012 e daí você me pergunta, peraí professor, mas 2009 o Enem sofre uma mudança e essas percentagens que estão citadas aqui são válidas para as provas de 2009 a prova de 2012. Continuando os demais assuntos mais frequentes. Funções, geometria espacial com ambas 15% aproximadamente, aritmética, análise combinatória e probabilidade com 12%, a estatística com 10%, a geometria plana com 8% e a parte de progressões e trigonometria, percentagens quase irrelevantes, né? De 2%, 2,5%. Moçada, pega seu livro e pega esses assuntos e senta e trabalha em cima deles. Eu vou te dizer uma coisa, se o Enem mantiver a tendência, e eu acredito que essa tendência será mantida até mesmo porque a reestruturação do currículo do ensino médio é fato, é uma necessidade da educação brasileira. Você, estudando esses tópicos, eu não tenho nenhuma dúvida que você vai se sair muito bem na prova do Enem. Professor, e temas como números complexos, funções polinomiais, equações algébricas, a parte de cônicas na geometria analítica e tudo mais? Garotada, isso aí nunca apareceu no Enem e não é agora que vai aparecer. Se nós mantivermos, insisto, a linha de raciocínio de que o Enem é criado para verificação do desempenho do ensino médio no Brasil e a reestruturação dos currículos, é inquestionável que esses assuntos não aparecerão. Até mais, até a próxima videoaula e a gente volta a conversar sobre matemática e suas tecnologias.